Fred Silveira, cadê o Fred Silveira? Os bairros mais quentes de Goiânia vão receber novas árvores? Eu... Vai começar por onde, Fred? Eu vou fazer essa pergunta pra você. Qual que é o bairro mais quente de Goiânia no seu ponto de vista, Luares? Responde aí. Campinas, porque tem poucas árvores. Tem ruas e ruas que você anda e não vê uma árvore. Ó, o Luares não é só um rostinho bonito na televisão, ele também é inteligente, você viu? Respondeu exatamente onde nós estamos, em Campinas, onde acontece essa ação. O Antônio vai plantar pra gente essa quaresmeira aqui, Luares, porque o trabalho já começou aqui em Campinas. O Romano vai contar pra gente que trabalho que é esse, que projeto que é esse, como que está acontecendo, as escolhas dessas mudas, como que é feita. Boa tarde. Boa tarde. Então, o projeto, né, já foram plantados em áreas públicas mais de 300 mil. O projeto Rearboriza é uma alternativa pra população, pra que tenha também árvores nas calçadas. E você frisou bem, Campinas é considerado o bairro mais quente de Goiânia. Então, a gente vai trabalhar pra diminuir essa temperatura, até porque árvores, ela melhora em vários outros aspectos, né? Então, por isso a gente tá com essa campanha de realmente fazer com que Campinas se torne bem mais arborizada aqui em Goiânia. Qual que é a expectativa de quantas mudas serão plantadas aqui em Campinas somente? Bom, aqui na Quintino Bocaiúva, o projeto abrangeu da Avenida Leste Oeste até a Castelo Branco. Somente nesse trecho nós plantaremos 156 árvores. Mas o objetivo é de expandir e também disponibilizar pra população que tem interesse. O projeto diz que árvore também. A pessoa pode ligar, é um WhatsApp, é uma ação simples. Através do 996397495, ele pode pedir esse serviço. A AMA disponibiliza a espécie apropriada pra calçada desse morador e também faz o plantio inteiramente grátis pra que ele não tenha nenhuma despesa, que ele não tenha nenhum trabalho. Ó, o Oloares é fazendeiro, você sabe disso. Ele mexe com gado, com plantação. Como que o Oloares faz pra escolher a muda certa pro local dele? Porque tem tudo isso, tem que ter todo um cuidado, isso tudo é feito por técnicos. Isso, exatamente. Essa é a principal vantagem desse projeto. É que todas as árvores escolhidas, elas foram devidamente avaliadas por técnicos, que são biólogos da AMA, que fazem a escolha da espécie apropriada conforme o tamanho da calçada, presença ou não de fiação, ligações hidráulicas, distanciamento do meio fio, de esquina. Tudo isso é considerado na hora da escolha da melhor espécie, que vai aí possibilitar pro morador que ele tenha a árvore, que ela tenha o papel ambiental correto e que ele não tenha problemas futuros. Além de Campinas, quais outros bairros também vão receber esse projeto? Lembrando que a gente tá fazendo isso como uma forma de motivar a população, é uma obrigação de que, principalmente, na entrega da casa, no habite, o morador tem que ter uma árvore plantada. O que nós estamos fazendo é motivando para que nós tenhamos uma cidade mais arborizada e também disponibilizando o disque árvore, que faz esse atendimento. O morador tem que plantar? Ele tem que plantar. A AMA tá disponibilizando mão de obra qualificada na escolha da espécie e mão de obra operacional para fazer o plantio também, para que ele não tenha problema futuro. Pois não, Aloares, tô te ouvindo. Tô vendo aí vocês conversando e tô vendo as imagens também aí, né? Quase todas as lojas, Campinas é um bairro basicamente comercial, né? A maioria das ruas aí, tem muitos toldos, muitas fachadas, muitas marquises e tudo mais. De que forma que o pessoal pretende fazer com que o comerciante, o lojista, também entre nesse espírito de preservar, de arborizar e não como um empecilho na porta da loja? O Aloares tá perguntando como que vocês têm feito para convencer, para conversar com os comerciantes e trazer essa árvore para que não prejudique aí naturalmente a visão, a fachada da loja, o ambiente do local. Como que essa conversa acontece? É, o primeiro trabalho nosso exatamente é esse. Foi elaborado o projeto, o projeto foi desenvolvido por técnicos da AMA. Nós entramos aqui com antecedência orientando os moradores da obrigatoriedade de ter a arborização urbana, informando que nós escolhemos a espécie apropriada para evitar transtornos, que são esses que a gente citou, de atingir a fiação, de gerar transtorno maior para essas pessoas que são comerciantes e moradores. Então essa orientação é feita e a partir daí a gente entra com a equipe operacional fazendo o trabalho e pede também a população para que participe, que compartilhe essa responsabilidade com o poder público, de também fazer ali a irrigação dessa árvore e também zelar. E qualquer problema, qualquer denúncia, já que retirada de árvores sem autorização por parte da Prefeitura é um crime ambiental, a gente pede o apoio dessa população para que ela cuide, preserve, para que nós tenhamos aí cada vez mais uma cidade mais saudável. Exatamente, agora eu vou testar a inteligência do Luar, que está no estúdio, que eu vou perguntar agora para ele, vem cá. Vamos perguntar aqui, Luar, aquela ali, mostra aí que ele tem fazenda, ele vai saber. Luar, que árvore que é aquela lá, que espécie que é aquela lá com rosa? Eu quero saber se é fera mesmo. Essa aí é a quaresmeira, não é não? É a quaresmeira aquela lá? Quaresmeira. Ah, eu tenho certeza que o pessoal está soprando lá no ouvido dele, então vem cá, vamos ver se ele é bom mesmo. Ô Luar, agora me fala isso aqui, ó. Qual que é essa aqui, ó? Ó. Esse é um cactozinho, não é não? Ó o Luar pensando. Esse é um cacto? Esse já está judiando do Oloares, pô, isso aqui já é uma planta ornamental, né, não é uma árvore. Não é um cacto, mas é uma suculenta e já são outras espécies, né, que é trabalhado na parte ornamental, não é considerado uma árvore. Aí, Oloares, essa é o Oloares que conhece, suculenta é coelho mesmo, picanha que suculenta é coelho. Ololo, eu volto com você. Obrigado. Ô Fred, só repete rapidinho o telefone para a pessoa mandar mensagem e pedir uma árvore. Como é que faz aí? Diz que árvore. Repete o telefone para quem quer uma árvore na porta de casa e entrar em contato com o homem. Maravilha. Até agradecendo a Recorder pelo espaço, é muito importante que a população participe cada vez mais e se empenhe em ter árvores plantadas. O projeto diz que árvore, através do telefone que é o 996397495, é um serviço de WhatsApp. E nesse WhatsApp, ele vai preencher um formulário e mandar fotos da calçada, onde nós vamos fazer a escolha da melhor espécie, para que ele evite problemas futuros. Oloares. Obrigado, Fred. Parabéns. E os vândalos, vamos ajudar, né? Campinas é um lugar muito bacana e arborizado, então aí vai ficar melhor ainda. Obrigado, Fred. Tchau. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.